Cabeça do Alzheimer Isso aí, você pediu e hoje a gente está aqui. Trouxe especialistas para conversar com você sobre doença do Alzheimer. Uma doença que não tem cura, mas que a gente já aprendeu. O mais importante é cuidar dela sim e ir tratando, garantindo qualidade de vida o máximo possível. Parece a partir dos 60 anos, vamos colocar aí, 60, 65 anos. Mulheres são as preferidas do Alzheimer. Por quê? Só porque é homem? Afinal de contas, o pessoal está querendo saber por que esse nome, por que Alzheimer? Ela foi descrita por um médico alemão, chamada Lois Alzheimer, no século XIX. Ele era um médico que trabalhava em um hospital que recebia pacientes psiquiátricos, neurológicos. No século XIX não existia muito essa distinção entre as coisas. E ele recebeu uma paciente chamada Auguste D. Essa paciente, ela deu entrada no hospital com um quadro bastante peculiar. Que era um quadro que se caracterizava por perda de memória e por manifestações psicóticas. Ela achava que o marido dela estava atraindo. E era um caso, entre aspas, de ciúme patológico. E o Alzheimer se interessou muito por esse caso e ele acompanhou essa paciente durante todo o transcurso da evolução da doença. Ele escreveu a doença baseada nos achados clínicos e patológicos, com a avaliação do cérebro da paciente. Nessa avaliação, ele descreveu os achados patológicos, que são os achados que os patologistas utilizam até hoje, para o diagnóstico definitivo da condição. Então, recebeu o nome em homenagem. A doença do Alzheimer. Do Alzheimer, né? Então, ficou com esse nome. Queridos, essa doença, ela é hereditária? Como é que ela surge? Ela é hereditária ou pode ser também adquirida? Como é que é isso? Um pequeno percentual dos pacientes tem as formas hereditárias, né? Geralmente, quando você suspeita que existe uma forma hereditária da doença de Alzheimer. Quando existe a manifestação clínica antes dos 50 anos de idade e existe um padrão familiar. É o que a gente chama de padrão autossômico dominante. É um padrão que não salta gerações. Todas as gerações, alguém é cometido e alguém é cometido de forma precocemente, antes dos 50 anos de idade. Esses casos genéticos, eles representam menos de 10% dos casos da doença de Alzheimer. Então, assim, não é o principal. O principal realmente são as formas esporádicas. A hereditariedade, ela existe, mas ela não é determinística. Exatamente. Fala-se muito de depressão, né? A gente sabe que a depressão, por exemplo, é um grande fator de risco para a evolução, para a apresentação de Alzheimer na idade, na terceira idade. Ela seria uma das causas da depressão, é uma das causas da doença ou ela é decorrente da doença? Na verdade, a depressão, ela tem mecanismos, vamos dizer assim, de interferência ou de neuromodulação que favorecem, vamos dizer, o que ela pode contribuir para a ocorrência de doença de Alzheimer na velhice. Tem um estudo recente, eu acho que da própria UFRJ, que fala sobre o uso de antidepressivo como um mecanismo preventivo em relação à ocorrência de Alzheimer. Mas o que a gente sabe do ponto de vista psiquiátrico, né? Que o tratamento da depressão, ele é, e o tratamento correto da depressão, né? Ele é muito importante para se prevenir ou para se evitar a ocorrência da doença na terceira idade. E outros fatores geradores? É importante também ressaltar, pegando o gancho que você falou, Leonardo, é o seguinte, qual é o paciente com depressão que você tem que mais se preocupar em relação a doença? É aquele paciente que nunca teve um histórico de depressão, né? Não tem histórico de depressão quando jovem, não é aquele padrão de depressão recorrente, e aos 60, 65 anos de idade, apresenta um quadro depressivo. Esse paciente é o paciente que realmente você tem que se preocupar. Uma depressão de início tardio. De início tardio, exatamente. Esse tipo de... Muitas vezes com muita apatia associada, né? Muita lentificação. Muita lentificação, né? E nesses casos, sim. Outros fatores. Outros fatores, né? A gente costuma dizer o seguinte, 40%, em torno de 40% da população com 80 anos de idade, ela vai ter algum grau, tem um diagnóstico de demência. Demência é um termo médico, né? E existem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é a principal. Divide um pouco a vascular, que é outro tipo de demência. Ela acomete 50% dos pacientes. E a segunda causa de demência seria as doenças vasculares. E existem vários estudos que têm mostrado de forma bastante consistente que se você previne os fatores de risco vasculares, você diminui a incidência de demência. Então, é muito importante tratar a hipertensão arterial, tratar o diabetes, não ser tabagista, ter um estilo de vida saudável, porque isso no futuro garante, ou seja, não é que garante, né? A palavra seria grande. Minimiza um pouco. Minimiza os efeitos do envelhecimento do cérebro. Então, isso também diminuiria a incidência de condições... A gente está falando de um padrão de qualidade de vida ao longo da vida, né? Assim, uma vida saudável, né? Seria um fator importante para se falar de prevenção. Prevenção. Exatamente. Gente, vocês estão falando, e me chama a atenção assim, porque a gente viu lá no informativo, né? Uma tendência ao aumento de casos de Alzheimer na população de um modo geral. A gente fala muito na questão de qualidade de vida. Hoje se fala demais em mudança de alimentação, cuidado com a saúde, a questão da gordura, não, né, da obesidade, não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde. Problema da gordura abdominal, por exemplo, que traz as doenças, a pressão arterial, né? Essa questão toda. E a gente vê que cada vez mais cedo, as crianças até já estão tendo problemas de pressão arterial, de não ser, é, é, na verdade a gente está falando aí de um acerto de qualidade de vida, de uma mudança, né, de postura, que a família tem que olhar, tem que tratar desde a criança, porque não é uma coisa de, ó, sabe? Não é um raio que cai no céu azul. Exatamente. Essas condições, na verdade, elas são um contínuo, né, de acontecimentos, né? Até que em um determinado momento azul... Aparece, não é um raio que... Exatamente, mas é um contínuo, né, de fato. E aí a gente vai vendo estilo de vida, vida moderna, a questão é do estresse, da correria, da alimentação ruim, do fast food, quer dizer, tudo isso, né? Não tem jeito, a gente está falando aqui de uma doença, do Alzheimer, mas tudo, todas essas outras coisas têm a ver, né, para poder ir cuidando e evitando diabetes, que hoje está acontecendo de novo na infância, tudo isso tem que ser cuidado, já como medidas preventivas para toda essa questão, né? Você falou na demência, tem uma dúvida aqui, ainda não falei nas bandeiras vermelhas, não quero falar primeiro das bandeiras vermelhas, vamos lá. Quais são as bandeiras vermelhas? As bandeiras vermelhas, é muito comum nós sermos procurados no consultório, por exemplo, por pessoas que dizem, ah, doutor, estou com esquecimento, eu acho que eu tenho doença de Alzheimer, mas não é qualquer tipo de esquecimento. Geralmente quando é assim, né, porque tem uma manifestação psiquiátrica que está relacionada a quadros de humor, depressão, ansiedade, da pessoa que chega se autodenominando esquecida. Isso a gente às vezes chama de pseudo-demência, né, porque tem alguma situação, depressão, ela provoca um alinhamento tão grande da pessoa em relação ao mundo, que a pessoa se torna mais desinteressada, menos atenta, e isso pode provocar um quadro parecido, né? Exato. Não sei se era mais ou menos isso que eu ia falar. Quais são as bandeiras vermelhas? Primeiro, aquele paciente que é levado ao consultório, por terceiros, por um familiar, que diz que ele realmente está esquecido. Geralmente o paciente até tem uma atitude evitativa. Evitativa. Ele está dizendo que eu estou esquecido, mas eu não estou esquecido, não. Não estou esquecido. Então quando alguém de fora se preocupa com o tipo de esquecimento que está acontecendo e leva esse paciente ao consultório, isso é uma bandeira vermelha que deve ser considerada. Outra queixa que muitas vezes acontece, aquele paciente que tem um tipo de esquecimento, mas não é um esquecimento assim, ah, coloquei uma caneta aqui, mas daqui a meia hora eu lembrei. Não, é um esquecimento que leva a um impacto significativo nas atividades de vida diária. Por exemplo, é aquele paciente que tinha uma atividade profissional e se esquece que tem que pagar contas, por exemplo. Ou aquele paciente que tinha uma rotina diária, por exemplo, de casa, trabalho, ele conhecia muito bem aquele caminho do trabalho e um belo dia ele se perde. Recentemente eu tive um paciente que a filha é uma dentista e ganhou um consultório do pai, há 20 anos atrás. Ele que deu, comprou aquele consultório. Um belo dia ela levou ele no consultório e aí quando chegou no consultório falou, papai, meu consultório como é que está bonito? Ele olhou assim, mas que lugar é esse aqui? Eu não conheço esse lugar. Esse é um tipo de esquecimento que deve ser considerado. Tem alguns eventos, quer dizer, isso parte de uma lógica individual de cada história, mas eu tenho histórias, uma perda de um parente próximo, com uma viagem, esses sintomas parecem que de repente ele surge, mas surge para quem está convivendo. Na verdade o processo já estava em curso. Isso remete a um outro assunto importante que eu acho que tem a ver muito com o cuidador familiar também, de como que a família é absolutamente interferida pela doença e da importância desse familiar na identificação dessas manifestações como uma forma de poder levar precocemente ao médico e de acompanhamento desse tratamento e da evolução do quadro. A gente fala de qualidade de vida do paciente, mas o cuidador, ele tem uma função que é muito importante em relação ao quadro e em relação ao tratamento. Exato. Uma outra manifestação também que é muito comum e que é uma bandeira vermelha são as repetições excessivas durante as conversações. Então, naquelas conversas de família, a pessoa fala assim, ah, faz uma determinada afirmação e daqui a dois minutos ela faz aquela afirmação de novo como se não tivesse feito aquela afirmação. As pessoas começam a perceber esse tipo de... Quando fica muito reiterando as mesmas histórias, a pessoa conta aquela história do passado porque é a história que está viva, porque a doença obedece uma lei de acometimento que prevalece o esquecimento para os fatos mais recentes e preserva a memória para os fatos mais antigos. Então, é o vovô que está sempre contando aquelas mesmas histórias, né? E naquelas histórias existe um padrão até de detalhamento que é muito razoável, mas para as histórias mais recentes isso não se preserva, né? Aham, perfeito. E é interessante também, né, Leonardo, que muitas vezes a família demora a perceber isso, porque comumente os idosos, eles às vezes são menos demandados, né? Então, a família aos pouquinhos vai falar, ah, o senhor não precisa mais pagar a conta, o senhor não precisa mais sair... E em um determinado momento aparece uma manifestação. Geralmente uma manifestação de agitação, de agressividade, as pessoas não entendem, mas quando você vai olhar a história, você vai ver que houve o acometimento de memória, houve alterações de orientação no tempo, no espaço, as pessoas já se perdiam. A doença de Alzheimer, comumente, ela chama de senilidade, o vovô está com uma demência senil. Exatamente. Até como se fosse alguma coisa compatível com o envelhecimento normal. Pois é, né? Aquela coisa do risco das pessoas acharem, não, isso é coisa da idade, né? Isso é porque está envelhecendo. Ou aquela história do estresse, né? Não, a pessoa está muito estressada, tá, babá, então começa a ter esse tipo de atitude. O envelhecimento, ele tem um declínio cognitivo que a gente considera normal, né? O cérebro envelhece como todos os outros órgãos e sistemas do corpo, e existe um padrão de declínio que é um padrão normal para a idade, vamos dizer assim, né? Agora, quando ele vai num curso evolutivo, que está mais acelerado daquilo que seria esperado para aquela faixa etária, é aí que a gente tem que começar a ficar atento para a ocorrência de um quadro demencial. E, principalmente, não só para a faixa etária, mas também para o grau de instrução da pessoa. Também tem a ver com isso. Isso é muito importante, porque você não espera, por exemplo, que um engenheiro tenha dificuldades, por exemplo, para fazer, ir num banco e estar acelerado, e tirar, ou receber troco numa padaria. Você não espera que isso aconteça. Porque tem uma memória matemática, um raciocínio lógico, uma reserva maior. É, até muito mais utilizado o tempo todo. Exatamente. Essas manifestações, elas têm que ser confrontadas também com a capacidade cognitiva, né? A reserva cognitiva que a pessoa teve, adquiriu durante toda a vida, né? Tanto que os testes que nós fazemos nos consultórios, nas instituições, levam em consideração, inclusive, a escolaridade. Muito importante. Quanto a família deve envolver esse adulto nas atividades, porque a tendência é isso que você falou, a tendência é assim, ah, vovô, vovô, mamãe e papai, né? Já ficam mais de lado, as atividades são deixadas um pouco de lado. O quanto isso é prejudicial, digamos assim? Eu acho que dá mais trabalho envolver o idoso, porque, de fato, você tem uma pessoa que vai ter que, vai precisar de mais tempo para fazer as coisas, vai precisar de supervisão. Mas o máximo que você puder estimular a autonomia de funcionamento daquela pessoa, isso preserva, e muito, a capacidade da pessoa continuar fazendo aquilo por mais tempo. Então, é a senhora de idade que gostava muito de cozinhar, mas está perdendo o ponto do arroz, né? Então, pode ser que ela não vá fazer o arroz sozinha, mas pode ser que ela possa lavar o arroz, participar das atividades da cozinha, ter alguém ali supervisionando, do que simplesmente alguém fazendo por ela. Fazer pelo idoso é destituir o idoso do processo do dia a dia, né? É mais prático, mas, por outro lado, você exime qualquer possibilidade de manutenção de um mínimo de autonomia. Dizendo em outras palavras, você está acelerando o processo de degeneração, de velhice, né? Você não está contribuindo para a manutenção da qualidade de vida dessa pessoa. Então, é um desafio para a família também, né? Questão da paciência, da atenção, do cuidado, do amor. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, né? O cuidador, ele é uma peça importante nesse processo. Fundamental, né? Eu acho que a gente observa claramente, né? Aqueles pacientes que têm o cuidador, têm a figura do cuidador. O cuidador não necessariamente tem que ser uma pessoa externa, pode ser alguém da família, mas alguém que assuma a condição de cuidador, né? E quem não tem cuidador, né? Tem muitos idosos que são institucionalizados, por exemplo, né? As clínicas geriátricas. Então, a gente percebe claramente que existe uma perda mais célere, né? Mais importante, né? Em relação à própria memória, em relação ao funcionamento. Então, o cuidador é uma peça fundamental. Fundamental. Uma peça fundamental. Eu já vou para o nosso intervalo. Vou para o intervalo e vou voltar com vocês com um pouquinho de uma bateria de perguntas, tá? Que a gente tem aqui. E, de repente, a gente vai estar com respostas mais curtas, mas até para a gente tentar cumprir. Porque são mesmo perguntas que foram encaminhadas e que as pessoas estão querendo ouvir vocês a respeito disso, tá bom? Eu vou para o intervalo, mas eu volto já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.